O jogo mais fácil de ganhar é a lotofácil? Quem falou? Gente, eu tenho envelope aqui com todos os jogos da Loteria Federal E eu vou falar pra vocês qual é o jogo mais fácil Muitas pessoas pensam que o jogo mais fácil de ganhar é a lotofácil Mas na verdade não é o jogo mais fácil de se ganhar da loteria, tá? Apenas da Loteria Federal, se fosse outros jogos, né? De fora, tipo, um pouco pra ganha, alguma coisa assim Aí é outra história Mas da Loteria Federal é o jogo federal Às vezes a gente se engana pelo fácil, né? Lotofácil Lotofácil Loto, então por lotofácil Mas não é Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês as probabilidades Pra vocês terem uma noção de que o jogo mais fácil de ganhar é a federal Porém tem uma observação Estou aqui na Lotofácil Vamos ver as probabilidades de jogo Olha só A probabilidade aqui de 15 acertos pra um jogo de aposta mínima É uma chance em 3.268.760 Então pra você ganhar um prêmio maior Olha só, 3 milhões E o jogo aqui da federal não chega a essa estatística não Porém, temos uma observação Deixa eu jogar aqui primeiro Loteria Federal Estamos aqui na federal Olha só A federal, a probabilidade de ganho dela Tá escrito assim, ó A probabilidade de acerto dos prêmios principais da federal Loteria Federal Está vinculada na quantidade de bilhetes emitidos em cada uma das extrações Beleza? Então temos aqui Quarta, sábado, milionário federal e especial de natal Este aqui é de sábado, por exemplo, ó Uma chance em 100 mil É mais fácil ganhar É mais fácil ganhar Só que tem a questão de que Bilhetes fracionados Porque quando você vai comprar na lotérica Não tem apenas um bilhetinho assim com o número sozinho, não, gente Tem tipo uns 10 bilhetinhos lá iguais Com o mesmo número E se a pessoa, por exemplo Eu peguei esse bilhete Uma outra pessoa pegou outro bilhete Cada pessoa que pegou o bilhete Está o prêmio ali de 100 mil Vai dividir pra todo mundo que está com o bilhete Agora se eu estiver com a cartela toda Quatro, oito Então acaba que sai mais caro de se jogar Porém é mais fácil de ganhar Só que também os prêmios da Loteria Federal São bem mais baixos Vamos lá A probabilidade aqui, ó É 1 em 100 mil basicamente Aqui está em milionária federal e especial de natal em 90 1 para 90 mil por série Só que vamos lá Olha aqui o prêmio Os prêmios da Loteria Federal são bem mais baixos Então pra quem joga por prêmio Está acumulado, está acumulado A Lotofácio tente acumular mais Então vamos ver aqui, ó 500 mil reais que foi o prêmio E geralmente já vem o prêmio aqui, ó 500 mil reais 500 mil reais é ótimo 500 mil reais redondo O Lotofácio às vezes está acumulado assim 3 milhões e 200 Mas quando sai o prêmio 3 milhões e 200 Aumenta um pouquinho Costuma aumentar É igual quando, por exemplo A gente pega de referência aí Uma Mega da Virada Que está assim 150 milhões Mas quando o prêmio sai De tanta gente que fez ali próximo Não é um prêmio tipo Fixo igual esse aqui não, né Opa, 500 mil redondo Não, não Não, né Se as pessoas fizeram um jogo ali próximo Ao sorteio O prêmio tende a aumentar Os prêmios aqui 500 mil, 27, 24, 19, 18 E quando a Lotofácio Você não precisa te comprar, né Eu pago 2 em 50 Fez um jogo de apostas simples O prêmio aqui, ó Ele não é um prêmio fixo Opa, vai ser tipo 2 milhões toda vez Não É um prêmio assim, ó 15 acertos, né Ganharam aqui 651 mil reais Porque foram dois apostadores Então dá 1 milhão, 300, alguma coisa Se eu não me falhar a memória aqui De cálculo Fora os outros prêmios, né Porém o segundo prêmio da Lotofácio Que já é 1.500 e pouco 25, 10 e 5 Que são os padrões, né 11 números É um prêmio padrão 5 reais 12 acertos Também 10 3 acertos 25 Vou até mudar o concurso aqui Para verem Que é um prêmio fixo Porém o primeiro não é O primeiro e o segundo prêmio Costuma ser valores diferentes Olha aí 5, 10 e 25 1.046 E aqui Nesse concurso 5, 10 e 25 1.524 Viu? Tem uma diferença aí Aqui o prêmio, por exemplo Foi de 4 bilhões e 343 Traduzindo Mais fácil de ganhar É a federal Mais barato É a Lotofácio A federal pode ser que você Saia lá o prêmio de 500 mil reais Mas se você comprou apenas um bilhetinho Vai ser dividido Então você não vai ficar com 500 mil Então tem pontos altos aqui Do jogo mais fácil Porém eu particularmente Gosto de jogar mais Lotofácio Comparação dos dois Aqui eu não tenho muito costume De jogar a federal não Fora que a federal também tem isso De acertou os números aqui Finais e tal A dezena e tudo Você ganha prêmios baixos Eu acho que já tá gravando um vídeo Falando disso Eu acho que não tenho certeza Já gravei um vídeo falando disso aí Mas são prêmios Enfim né gente Prêmios baixos Mas é isso aí Você sabia que a Lotofácio Não era a mais fácil? Pois é Se quer jogar por facilidade Mas se quer jogar por prêmio maior Não era a mais fácil Obrigado.